Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu estou aqui na minha cozinha para mostrar para vocês o meu fogão da Daco, o fogão de embutir. Então antes de falar sobre esse fogão, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, se inscreve no meu canal para receber futuramente novidades sobre novos vídeos que eu vou postando, galera. Para quem não sabe, eu já havia feito a resenha desse fogão, só que como o meu canal foi excluído, eu perdi todos os vídeos, né? Então eu estou refazendo aí alguns vídeos e hoje eu vou mostrar para vocês a resenha desse fogão. Bora lá conferir? Bom galerinha, esse é o meu fogão da Daco, da linha Dacolors, né? Essa minha cozinha aqui, ela é uma cozinha planejada. Então, antes de ter esse fogão aqui, eu tinha um fogão da Atlas, que é o Top Gourmet. Eu não conhecia essa marca Atlas, mas resolvi comprar esse Atlas Top Gourmet. O porquê, galera? Quando eu fiz o planejamento da minha cozinha, eu queria comprar um cooktop e um forno elétrico. Estava fazendo pesquisas aí, mas vi que ia ficar bem mais caro. Aqui no meu condomínio, a gente tem o gás de rua, né? Então o gás, ele já é incluído no condomínio. Aí se eu comprasse um forno elétrico, a minha conta de energia ia vir bem mais cara. Então, fiquei pesquisando, conheci esse fogão da Atlas, que era o meu anterior, esse da Daco, que é um fogão Top Gourmet. Se você olha de cima para baixo, ele parece um cooktop, né? Tem essa mesa de vidro. O meu anterior da Atlas, ele era todo preto, ele era lindo, lindo mesmo o fogão. Eu fiz o vídeo no meu canal, só que como foi excluído, né? Mas esse vídeo, ele tinha feito bastante sucesso. E a Atlas, não sei se vocês sabem, mas a Atlas, ela comprou a marca Daco. Então essa linha Top Gourmet, ela está vindo agora como marca Daco. Então eles me presentearam com esse fogão. Eles deram para que eu escolhesse entre as cores, tinha lá colorido azul, vermelho, amarelo, o branco e o preto. Aí resolvi, como a minha cozinha, ela já é toda branca, né? Branca com preto. Resolvi pegar esse branco aqui. Esse branco, ele aparece menos sujeira do que o preto, galera. Porque o preto, qualquer poeirinha, você via de longe, né? Então se você olha de cima para baixo, ele parece um cooktop. A mesa dele é em vidro temperado. Ó, mesa aqui em vidro temperado. Ele vem com esses detalhes aqui, com a marca Daco aqui na frente. Deixa eu só afastar aqui para vocês. Aqui é a porta do forno, né? Também embaixo com a marca Daco. Ele vem com umas linhas aqui em preto para quebrar o branco. Aqui em cima está escrito super forno. E ele vem com esse pegador aqui também muito bonito, que é um pegador também com uma tinta esmaltada em preto, né galera? Aqui em cima também tem essas linhas em preto para quebrar esse branco. Ele fogão é idêntico ao outro fogão que eu tinha. Só que muda aí a cor. E no caso aqui a marca, né? A Atlas e agora a Daco. Ele vem também com as trempas em ferro fundido. Esse ferro fundido ele é bem pesado. Vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer a limpeza desse ferro fundido, porque caso você venha derrubar essa trempe aqui, ela pode quebrar e você leva um prejuízo. Ele vem com os pezinhos aqui em borracha. Deixa eu colocar aqui para vocês. O pezinho dele, ele vem em borracha, então você vai ficar com a panela aqui e ela não fica sambando em cima do fogão, né? As pecinhas aqui, a pecinha de cima, ele é em preto também, ele é em ferro fundido. Só que ele tem uma pintura esmaltada em preto, então para limpeza ela é super fácil, né? Você passa uma esponjinha aqui, ele já faz a limpeza. Essa minha opção é de quatro bocas, mas eles também têm a opção de cinco bocas, né? Com uma boca no meio. Ele vem com essas bocas aqui padrão, né? De queimadores médios. Ele vem com essa tripla chama também, que é conhecida aqui como Turbo Cook. Essa aqui, se você quiser fazer, por exemplo, um alimento mais rápido, você coloca nessa boca aqui, que ele cozinha mais rápido. Ele vem com essa daqui, que é a Smart Flame. A Smart Flame, ela é bem pequenininha, galera, então alimentos mais delicados, você vai fazer o cozimento nessa boca aqui. Ela é uma boca menorzinha, então para alimentos mais delicados. Aqui são os botões, são cinco botões. Esses botões também são fáceis para remoção, você puxou aqui para limpeza. É bem prático. São quatro botões para o fogão de cima, né? Para a parte dos queimadores. E o botão do meio, que é para a parte do forno. Vou aproximar aqui mais detalhadamente para vocês. Está vendo aqui que ele vai do alto, né? Da alta chama, até o mínimo, né? Então, no máximo, você passa para o mínimo. Para ligar ele, ele não tem nenhum botão no automático, né? Então, você vai pressionar um pouquinho para baixo e girou, ó. Está vendo que já acende a chama do fogão. A mesma coisa a de trás. Vou acender aqui as quatro para vocês verem. Ó, aceso lá. E aceso aqui. Então, não precisa apertar nenhum botão. Girou o botãozinho aqui. Ele já aciona o fogo. Aqui, esse botão, né? Que é o botão do forno. Aqui, aproximar para vocês. Então, ele vem com a opção grill, que eu já vou mostrar mais para frente para vocês. Ele começa com 300 graus, que é uma temperatura super alta. Então, você consegue assar super rápido o forno dele. Vai para a opção 270, 240, 210. E vem com a mínima, que é 180 graus. Ele tem essa opção aqui, que indica que é o botão do forno. E do lado direito, ele vem com um painel. Esse painel aqui é um painel touch. Então, ele é sensível ao toque, galera. Ele vem com esse visorzinho aqui, que é o relógio dele. Vou mostrar aqui as funções para vocês, que é super interessante. O que torna esse fogão bem moderno. Aqui, o botão display off. Então, aqui eu posso desligar o digital dele. Vou deixar ele ligado, que ele vai ficar mostrando as horas. Aqui, o botão das horas, que eu posso acionar. Aciono aqui, e no mais e no menos eu consigo regular as horas. Vou desligar ele aqui. Desligar aqui. Aqui, essa opção do forno, que eu acho bem interessante. Eu vou acionar aqui o forno e regulo o tempo. Aperto o botão iniciar. Está vendo que ficou em vermelho aqui, o forno? Esse desenho do forno. Esse daqui, por exemplo, eu fiz um... Estou fazendo um assado. Regulei aqui o forno para 30 minutos esse assado. Tive que sair na pressa. Quando der o tempo dos 30 minutos, o que ele vai fazer? Ele desliga o forno automático. Então, você não tem perigo de queimar o seu assado. Isso que é bem interessante. Ele vai desligar o fogo do forno, né? E não tem perigo de você fazer queimar o seu assado. Vou desligar aqui. A opção grill, que eu vou mostrar para vocês. E a opção timer. Essa opção timer é bem interessante. Vou regular aqui um tempo. Por exemplo, eu estou cozinhando aqui um alimento. Coloquei o tempo desse alimento. Por exemplo, 5 minutos. Um miojo de 5 minutos. Quando der essa opção de 5 minutos, ele vai fazer um aviso sonoro, indicando que o tempo que você regulou já passou. Para você vir e desligar o fogão. Diferente do forno, ele não desliga automático. Essa opção. Você vai ter que vir aqui. Ele só faz o barulho sonoro. Você vem aqui e desliga manualmente. Aqui a opção do timer. Do mais e menos, né? Para você regular aqui o tempo. A opção de você cancelar, né? Iniciar e cancelar a função. A opção de luz, de iluminação do forno. E a opção turbo, que eu já vou mostrar para vocês. Então, ele é bem interessante, né? Esse digital dele faz toda a diferença. Deixa eu abrir aqui o forno para vocês, ó. Ah, quando eu dou a opção... Esqueci de falar para vocês. Quando eu dou essa opção do tempo dele... Ó, está vendo esse barulho sonoro? Está vendo que acendeu essa opção do tempo em vermelho? Ele faz esse barulho sonoro, avisando que o tempo que você deixou regulado aí já passou. Então, ele dá esses bips. Deixa eu desligar aqui. Aqui o forno dele, galera. É um forno super grande. Ele vem com duas grades, sendo que a de baixo era uma grade deslizante. Então, você abriu a porta do forno, ela desliza essa grade. Está vendo que lá no meio, ele tem tipo uma ventoinha? Essa opção, que é a opção turbo. Vou ligar aqui para vocês verem, ó. Ela acionou. Essa opção, ela é conhecida como turbo conversão. Então, o que vai acontecer? Eu posso fazer dois alimentos ao mesmo tempo, sem um interferir no sabor do outro. Por exemplo, eu estou fazendo um pudim e estou fazendo um frango assado. Um não vai interferir no sabor do outro. Isso que eu acho bem interessante desse turbo conversor. Vou desligar aqui. Tem também a iluminação, ó. Ativei a iluminação. A iluminação, ela fica bem centralizada, ilumina todo o forno. Então, está fazendo um assado, você consegue ver bem o seu assado, né? Agora, eu vou mostrar para vocês a opção grill. Deixa eu subir aqui. A opção grill, galera, eu vou acionar ela aqui. Vou dar o tempo do grill. Vou apertar iniciar. Está vendo que acendeu aqui em vermelho? Vou vir aqui no botão do forno. Pressiono para baixo, giro para a direita. Acendeu aqui a opção grill. Essa opção grill, ela vai aquecer aqui super rápido. Ele aquece bastante essas grelhas aqui, esse grill aqui em cima. Então, você quer grelhar algum alimento, quer tostar algum alimento, você deixa aqui e aciona esse grill. Ele vai deixar aquele alimento mais douradinho, vai tostar, né? Vai grelhar esse alimento. Uma opção muito boa esse forno com essa opção do grill. Vou desligar aqui. Essa opção também, quando der o tempo, ele vai desligar automático, né? Então, não tem perigo de queimar. Se você colocou aí o grill, 20 minutinhos. Ele dá os 20 minutos, ele vai desligar. Depois, você só vem aqui e gira o botão novamente. A opção do forno também, galera. Essa opção, ele vem com uma opção limpa fácil. Está vendo aqui a parede do forno? Ela tem uma pintura esmaltada. Então, se você estiver fazendo um alimento aí, espirrou gordura aqui no forno, não tem perigo de ficar encrustada essa gordura. Você vem aqui com uma esponjinha, esfrega e ele limpa fácil. Então, é uma opção bacana esse sistema limpa fácil da Daco, né? Vou fechar aqui. Muita gente tem dúvida, galera, também, referente a tamanho de nichos, né? Eu vou deixar no final do vídeo, no manual de instrução dele, vem quatro opções de nicho. Quatro opções de nicho, medidas aí de nichos. Então, eu vou deixar para quem tem interesse de ver as medidas, vou deixar no final do vídeo. O pessoal também tem dúvida se esse fogão de embutida, ele fica apoiado na bancada, no suporte, no nicho. Esse fogão aqui, ele não é apoiado no nicho, galera. Ele é apoiado em cima da pedra. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui na lateral, ele vem tipo uma orelhinha? Essa orelhinha é onde sustenta o fogão em cima da pedra. Essa pedra, ela é colada na parede. Então, não tem perigo, ela é bem colada mesmo. Não tem perigo, ele suporta o peso do fogão. Então, somente ele é apoiado nesse sistema da pedra. Não é apoiado no nicho. Eu vou puxar aqui para vocês verem atrás dele. Só puxou aqui. Vocês estão vendo aqui a minha entrada de gás. A minha saída de gás, no caso, do apartamento, é lá do meu lado direito. E a entrada de gás do fogão é do lado esquerdo. Então, eu comprei uma mangueira de 2 metros. Essa mangueira, ela passa por baixo do fogão. Ó. E vem até aqui. Dei a opção da tomada aqui atrás também. Ele tem essa opção aqui. Ele vem um... Ele tem essa opção de ficar afastado o fogão da parte da parede até 5 centímetros. E isso por regra, você tem que deixar essa opção. Ele não pode ficar totalmente encostado na parede. Então, aqui ele fica afastado, aproximado uns 5 centímetros. Ele tem um vão aqui também. Caso tenha algum vazamento de gás, não tem perigo de explodir. Aqui ele vem também em uma saída de ar, né? Então, se tiver vazamento, consegue sair por aqui também. Sem ter perigo de explosão. Aqui embaixo, galera. Por regra também, esse nicho, ele tem que ter esse espaço, ó. Deixa eu só focar aqui pra vocês. Tá vendo que ele é todo vazado, ó. Ele é aberto aqui embaixo. Então, por regra, ele tem que ter esse espaço aqui também. Pra caso tenha vazamento, tenha onde sair o gás. Aqui embaixo, eu coloquei essa pedra aqui. Mas é somente pra fechar, né? Pra não deixar aberto na parte da pia. Ele não é apoiado aqui, tá, galera? Essa parte da pedra é mais um design mesmo do planejado que eu fiz. Pra não ter que ficar limpando embaixo da pia, nada mais. Então, galera, é um fogão super moderno aí. Um fogão que eu tô adorando. Tinha o Top Gourmet da Atlas, né? Agora eles passaram pra dar. Então, é um fogão que eu não tenho, assim, nada contra pra falar dele. É um fogão moderno que atende aí as minhas necessidades. E tô adorando. Esse foi meu vídeo do dia, galera. Espero que tenham gostado. Sou o Wanderson. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Ah, antes de fechar o vídeo, pra quem tiver interesse de comprar o fogão, vou deixar linkado aí no bloco de descrição o site da Daco. Lá tem as opções de cores e outros tamanhos também, galera. Sou o Wanderson. E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho